Para quem estava com saudades da vida cultural de forma presencial, terá a chance de visitar a exposição José Damasceno Moto Contínuo, que acontece na Pina Estação e traz esculturas, desenhos e instalações do artista. A mostra é a maior já realizada com os trabalhos do artista José Damasceno. Foram selecionados para exposição esculturas, desenhos e instalações que reportam ao cinema, música, teatro, arquitetura e ao próprio campo da arte. Boa parte desses trabalhos pertencem a coleções públicas e particulares no Brasil e no exterior. Foi uma colaboração do nosso curador Zé Augusto Ribeiro junto ao artista e eles analisaram peça por peça a trajetória dos 30 e tantos anos que estão representados aqui e criaram então uma narrativa que realmente mostra a amplitude da produção, mas também foca em alguns assuntos que são recorrentes e muito importantes para olhar na produção do Zé Damasceno. Mais de 80 peças foram reunidas para essa exposição. 40 estão expostas pela primeira vez na capital paulista e 5 são obras inéditas. São obras que são muito pouco vistas. Tem outras obras que são de algumas coleções de museus, mas não podem ser vistas toda hora. Então eu acho que o destaque é o conjunto, poder ver essa produção e essa diversidade na materialidade da obra do Zé Damasceno. Aqui o visitante pode encontrar criações desde a década de 80 até os dias atuais. Tudo com o toque peculiar do artista, com obras reflexivas e também em grande escala, como por exemplo, esse mural em giz de cera, que você só percebe se chegar muito perto. Outra característica do artista são as obras volumosas, como essa intitulada Trilha Sonora, que reúne cerca de 3 mil martelos. Quando a gente vê de um lado, a gente vê imediatamente que são um monte de martelos, mas quando a gente vê de longe, quando a gente entende ela como uma obra em total, a gente entende que ela chama trilha sonora, ela repete a ideia de umas ondas sonoras na parede, aí aos poucos as camadas começam a funcionar. A gente lembra do som do martelo entrando na parede, a gente pensa sobre, por exemplo, o peso dessa obra na parede. Então são camadas e camadas, isso eu acho muito recorrente. A gente sempre vê um acontecimento, mas na verdade nada acontece. A exposição do José Damasceno é o primeiro lugar cultural que o Jefferson visita durante a pandemia. Feliz em poder sair um pouco de casa, o jovem mergulhou nas obras do artista. Primeira vez, então já estou vacinado, a primeira, né? Então eu tive que sair também um pouquinho para poder entender um pouquinho da cultura, né? O que estava acontecendo aqui na estação e gostei bastante. José Damasceno nasceu no Rio de Janeiro, já expôs suas obras em várias partes do mundo e tem criações que integram o acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York e do Brasil e também no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. A exposição acontece na Pina Estação até o final de agosto. A entrada é gratuita e as reservas podem ser feitas pelo site.